Nossa mensagem de reflexão hoje é Caminho começado é meio andado Esse provérbio popular, esse provérbio que a gente tem trazido aqui E que às vezes diz muito pra nós, né? Caminho começado é meio andado, é meio caminho andado, né? Ou seja, toda caminhada tem um primeiro passo, já dizia o artista, lembra? Toda caminhada tem um primeiro passo, né? Então assim, tudo na vida que você vai fazer tem um primeiro passo Quando você dá o primeiro passo, né? É um projeto em andamento, é um projeto começado É um projeto que pode ter meio e fim, né? Quando ainda tá no campo das ideias, você não deu ainda nem o primeiro passo Fica mais difícil, né? Então, tire seus sonhos da gaveta, né? Tire seus projetos da gaveta E dê o primeiro passo, porque toda caminhada tem o primeiro passo, né? Um passo hoje, outro passo amanhã, um passo depois E quando você vê, seu projeto tá realizado Caminho começado é meio caminho andado Essa foi a nossa reflexão de provérbio de hoje E esse foi o nosso papo aberto de hoje E esse foi o nosso papo aberto de hoje E esse foi o nosso papo aberto de hoje E esse foi o nosso papo aberto de hoje